Eu venho querer Eu tenho que querer Volta por um chão Pra voar te escondia Eu tenho que querer Tenho a vestida de roda Só tem a espada Se o mal do coletor Vem que a roda Vem que a parede chama Sem a criança de dia Vem que a gente vê Não adora desde a dia Volta por um chão Se o mal do coletor Vem que a volta Mesmo no coração Você tem o amor Vamos Valentine Nos Thunder Só tem a espada Eu tenho queinen Porque eu tenho queır Saberemos A espada como Que só joga, despega, solta E vai pensar, vai escorrer pelo outro Bate pé, é o final de a hora de a tira Vendo toda a gira, sardinha Vendo de a hora de a tira Vendo de a hora de a tira A cozinha já vencei o pão, pirou E gocei o caralho e o queijou Vendo de a hora de a tira Vendo de a hora de a tira Segura essa lente Vendo de a hora de a tira Vendo a hora de a tira Vendo a hora de a tira Vendo de a hora de a tira Quando eu for não chore A boa se explica Eu vencedo Eu vencedo O que é isso?